Música Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura, Deus permite a dor do mundo uma loucura Passa o domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perde a razão Está muito complicada essa situação do parcelamento dos salários Porque isso acaba afetando toda uma estrutura, que não só a profissional, acaba afetando também a estrutura familiar Bom, vocês sabem que lá em casa nós somos dois funcionários públicos E desde os últimos nove meses de parcelamento do salário É aquele estresse todo mês, de não saber quanto que tu vai receber Enfim, às vezes tem que pedir empréstimo para o banco, reparcelar dívida, negociar com o pessoal Então é complicado, isso afeta o dia a dia, cria um estresse Isso é um direito da gente, conta com isso de trabalho Tocar no horário mensal para ter o teu salário um dia E não acontece, então é bem complicado Além disso, eu percebo a desmotivação dos colegas Essa questão de tu ir para o teu trabalho todos os dias Não saber se tu vai receber, como que tu vai desempenhar bem a tua função Sabendo disso, estando nessa situação Então é muito complicado Acho que é um momento de crise bem extrema Assim, para a questão do profissionalismo público estadual Assim, essa questão do salário que a gente está vivendo Sim, vocês são dois lá em casa É um, e eu vejo já a situação, que não é fácil No final do mês, tu tem que pagar as contas Tu fica naquela, como tu disse, de não saber Se tu vai receber Tu tem um medo, que apesar de ser um direito teu Que está estabelecido na Constituição Que tu tem que receber, tu vai receber, mas menos que o salário mínimo O que não é suficiente muitas vezes para te pagar duas contas que tu faz Porque hoje em dia, todo mundo sabe que está tudo muito caro Posso, pela mesma visão Sim, e aí tu acaba, dependendo do Estado Ficando na mão do nosso governador Para te receber um direito teu Chegar lá, tu vai trabalhar Tu acorda todo dia de manhã cedo para ir trabalhar Tu não tem motivação suficiente Porque tu sabe que o teu direito está sendo violado Tu não vai ter todo o salário que tu deve Tu está batalhando para aquilo Sem contar que no comércio prejudica muito esse parcelamento E principalmente em Santiago Que a economia, a grande parte da economia É voltada para o comércio A isso faz com que as pessoas se obrigam a segurar o dinheiro Porque como vocês disseram, não tem como saber Se vai receber daqui um mês, daqui dois meses Quando vai receber, né? É, é um problema que afeta não só o serviço público em si, né? Porque, por exemplo, eu como funcionária da universidade Nessa época, em função do vestibular A gente depende muito da colaboração dos professores Nas escolas, em função dos eventos que a gente realiza na universidade Das visitas que a gente tem que fazer nas escolas E a gente não está tendo muito essa colaboração esse ano Porque, no fim, eles querem só ir fazer o trabalho deles E ir para casa Eles não querem mais atribuições do que eles já têm, né? De uma coisa que, no fim, não seria nem obrigação deles fazer E, em outros anos, eles acabavam fazendo Porque eles amam aquilo que eles fazem A gente sabe disso Mas não tem motivação Para trabalhar, para fazer outras atividades, né? E eu acho que seria interessante A gente dar voz para esses trabalhadores Saber o que eles têm a dizer sobre isso Eu sou professor há 35 anos E nunca passei por uma fase como a gente está passando hoje Com o parcelamento de salário E, além do parcelamento, nós estamos sem reajuste Nós que viemos lutando pelo piso A gente construiu isso a nível nacional Transformou em lei E isso não é cumprido conosco E hoje a gente não consegue sequer discutir Para se chegar ao piso E hoje nós estamos com uma defasagem de mais de 60% Em relação ao piso Então nós temos, além dessa defasagem histórica Que vem já de outros governos Mas se acrescentou muito nesta Porque não há a menor perspectiva de aumento Ainda o parcelamento Que isso traz mais uma retirada de recursos do nosso salário Uma vez que todos nós pagamos juros Para o professor, juros altíssimos Então são problemas que a gente vem sofrendo Vem tentando reagir de alguma forma Através de algumas manifestações Algumas mobilizações Mas está difícil O primeiro marco simbólico importante Da história do surgimento da normatização do trabalho no Brasil Está em 1888 A extinção da escravatura É quando se começa a utilizar a mão de obra De uma forma revolucionária A relação de emprego Esse período Que pode ser compreendido Entre 1888 a 1930 Se caracterizou pelo surgimento De legislação assistemática e dispersa Que, de maneira tímida Começa a cuidar das relações de trabalho Nós viemos sofrendo Já há oito meses Nesse governo do estado Com o parcelamento Do nosso salário A gente sabe que todo o trabalho Ele sendo feito Com honestidade Com Com Profissionalismo Com interesse Ele é digno Toda pessoa humana Digna de seu trabalho Seja que tipo de trabalho Ele faça Ele tem o direito A receber o seu salário E o salário É questão de dignidade Também Porque ele Vem a suprir As necessidades Que a gente precisa Para a gente viver Para a gente Cumprir Nossas Obregações Sustentarmos Nossas famílias E no momento Que Esse direito De a gente trabalhar E não ter a compensação Pecuniária Devida Esse direito Que nós é Tirado a cada mês Ele traz graves Entraves Na vida das pessoas Especialmente Na vida do policial Nós somos pagos Para proteger as pessoas As pessoas Que pagam os impostos Que são recolhidos E que o governo Repassa Para custeio Da máquina pública E isso está inserido Os nossos salários Está inserido Os combustíveis Das veturas As manutenções E Para que se faça Uma segurança pública De De qualidade Nós temos O nosso direito De greve Agora há pouco O Supremo Tribunal Federal Afirmou Que o direito De greve Ele é segurado E os dias Em greve Não podem ser Descontados Se ocorrer Atraso De pagamento Que é O caso Do nosso salário Aqui no Rio Grande do Sul Então Amanhã Nós estaremos Com a paralisação Nacional A Polícia Civil Irá Aderir 100% A essa paralisação E estamos Estudando Junto aos nossos Representantes Sindicais A possibilidade Da gente Mobilizar Inclusive Chamando a comunidade A opinião pública Para que venha Discutir conosco Essa gravidade Que está acontecendo Um governo Que há dois anos Está no comando E não apresentou propostas Só vem todo ano Todo mês Dizendo Que não Que não Consegue pagar A folha de pagamento Mesmo tendo Aumentado Impostos Nos dificultando Sobre a maneira Realizar O nosso trabalho Sem a gente poder viver Com aquilo que a gente ganha Ao se completar 28 anos Da promulgação Na Constituição De 1988 Temos a oportunidade De refletir Não só Sobre o significado Do seu aparecimento Mas também Sobre como Se adequou E continua Se adequando A legislação Infra-constitucional E a sociedade Aos novos parâmetros Da república E democracia Lançado pelos Constituintes originários O salário Visa atender As necessidades Básicas De um ser humano Bem como As de sua família Ele está ligado Diretamente A dignidade Da pessoa humana Que é um dos Princípios fundamentais Da República Federativa do Brasil Contido no artigo Primeiro Inciso terceiro Da Constituição Federal Em seu artigo Sétimo Inciso Quarto A mesma Fixa O que é Salário mínimo Ou seja A remuneração Mínima Exigida por lei Devendo esta Ser capaz De atender As necessidades Vitais Do indivíduo O nosso Ordenamento Jurídico Não autoriza O parcelamento De salários Por parte Da administração Pública Em razão De a Constituição Federal Em seu artigo Sétimo Inciso Des Dispor Artigo Sétimo São direitos Dos trabalhadores Urbanos E rurais Além de Outros Que visem A melhoria De sua Condição Social A proteção Do salário Na forma Da lei Constituindo Crime Sua retenção Dolosa O artigo Trinta e sete Da Constituição Federal Que trata Sobre a Administração Pública Em seu Inciso Em seu inciso Décimo Quinto Também Não menciona Possibilidade De parcelamento Do salário Deixando De maneira Clara Que os vencimentos E subsídios Dos servidores Públicos São irredutíveis Artigo Artigo O subsídio E os vencimentos Dos ocupantes De cargos E empregos Públicos São irredutíveis Ressalvado O disposto Nos incisos Décimo Primeiro E décimo Quarto Deste artigo E nos Artigos Trinta e nove Parágrafo Quarto Cento e cinquenta Inciso Segundo Cento e cinquenta e três Inciso Terceiro E cento e cinquenta e três Parágrafo Segundo Inciso Primeiro As ressalvas Dispostas No inciso Décimo Quinto Não mencionam Nada Sobre a possibilidade De administração Pública Reter Ou parcelar Os salários De seus servidores As lutas Que se teve Época De ditadura Anterior A L Também Durante Ela Foram Para conquistar Os direitos Inclusive A nossa Constituição De 88 Que é onde Culmina Tudo isso O governo Neoliberal Ele vem Então Para tentar Minimizar Um pouco Essa questão Do Estado Aqui no Rio Do Sul A gente tem Exemplos Disso Com os governos PMDB Ao longo Da história Antônio Brito Foi um deles E agora O Sartori Também Esses governos Eles tendem Então A não valorizar Tanto O funcionário Público Especialmente Essa parte Do Executivo Que é onde Vai ter mais Contato Com a população De alguma forma Como uma estratégia De forçar A população Então A demandar Então Que se privatize As instituições Ou seja Tu minimiza Assim o poder Do Estado Ou seja Minimiza A influência Do Estado Sobre as pessoas Por que Que esse governo Então Sartori Parcela Salários Bom Essa é a minha Opinão a respeito Que eu vou falar Agora Não são dados Que eu possa dizer Científicos No entanto São questões Que eu trago Enfraquecendo O Estado Enfraquecendo Os órgãos Do Estado Que enfim A segurança Do Estado A educação Que são as políticas Públicas Tu acaba Então Fazendo com que A população Demande Demande Situações Demande Providências Vou dar um exemplo Que aconteceu Em vários De governos Aqui Os pedágios Nas estradas Quando tu mantém As estradas Estradas com buracos Estradas Sem conservação Força as pessoas A quererem A qualquer custo Que as estradas Estejam boas Então O que elas vão fazer Bom Elas são capazes De pagar Para andar Numa estrada boa Sendo que pagam Seus impostos E tudo mais Mas Elas vão e pago Então Quando tu faz Essa questão Também com o Estado De um modo geral Tu de alguma forma Também está forçando As pessoas A aceitarem Quando tu propôs Então dizer Bom O Estado está falido Eu preciso Sei lá Vender Um órgão público Como por exemplo A SUSEP Vamos vender A SUSEP Vamos privatizar A SUSEP Enfim Que é a instituição A qual eu trabalho Porque isso Trará Benefícios A Estado Infelizmente Estamos tentando Lutar Mas parece que Não estamos conseguindo Muito 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 resultado Disso O que nos deixa Tristes E acho que A população Também Deve ficar Se sentir mal Com isso A longo prazo Talvez ainda não esteja Sentindo tanto Mas vai sentir logo É evidente a lesão A direitos fundamentais Dos servidores O parcelamento Dos salários Violou a dignidade Dos servidores Do poder executivo É direito líquido E certo Que sejam remunerados Até o último dia útil Do mês do trabalho prestado A constituição estadual Prevê em seu artigo 35 Artigo 35 O pagamento Da remuneração Mensal Dos servidores Públicos Do Estado E das autarquias Será realizado Até o dia O último dia útil Do mês do trabalho Prestado O governo estadual Não somente Tem parcelado O valor Como tem depositado A primeira fração Em quantia Inferior Ao salário mínimo Fixado em lei Sobre isso Regem A constituição estadual Em seu artigo 29 São direitos Dos servidores Públicos Civis Do Estado Além de outros Previstos Na constituição Federal Nesta constituição E nas leis O vencimento Básico Ou salário Básico Nunca inferior Ao salário mínimo Fixado pela União Para os trabalhadores Urbanos E rurais E também Pelo artigo 78 Da lei 9.098 De 94 Estatuto Do servidor Público Estadual O artigo 78 Que diz Vencimento É a retribuição Pecuniária Devida ao servidor Pelo efetivo exercício Do cargo Correspondente Ao padrão Fixado em lei Está na luta Corre, corre Do dia a dia Mamita é fria Mas se precisa E trabalhar Essa rotina Em toda firma Começa às sete Da manhã Padrão reclama E manda embora Quem atrasará Trabalhador 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 brasileiro Frentista, frentista Polícia, bombeiro Trabalhador brasileiro Vem aí por aí Que é formado Engenheiro Trabalhador brasileiro Trabalhador 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 E sem dinheiro Vai dando um jeito Vai pro serviço É compromisso Vai ter problema Se ele faltar Salário é pouco Não dá pra nada Desempregado Também não dá E desse jeito A vida segue Sem melhorar Trabalhador 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 Trabalhador